Olá meninas, tudo bem? Vídeo de hoje, compartilho mais uma resenha de base baratinha. Uma base que eu tenho usado com uma certa frequência e quem me acompanha lá no Instagram já percebeu, porque vez ou outra eu tô dando lá meu parecer. É a base líquida mate da Diversa. Mais uma base de embalagem super fofa, coloridinha. Embalagem de bisnaguinha, de plástico, contendo 30ml de produto. É um produto 100% vegano, não é testado em animais e não possui parabeno na sua fórmula. Demorei pra encontrar, mas encontrei. Essa daqui eu comprei na Lux Makeup, custou 13 reais. Fiquei bem animada em adicuri, principalmente porque eu vi muita gente falando bem. Pra ver melhor essa atuação, já comecei o vídeo assim, né? Vocês já perceberam. Sem maquiagem nenhuma. Vou aplicar aqui junto com vocês, mostrar com esponjinha, com pincel, meio do rosto, maquiado, tudo. A cor que eu comprei é 300. Ficou melhor no meu tom de pele. Ela tem um fundo entre beige, levemente amarelado. Essa linha conta com 9 cores. Vou até conferir aqui direito pra não falar besteira pra vocês. Vi desde do 100 ao 600. São 9 tonalidades. Pelo que eu vi aqui, mesclaram bastante. E ao meu ver, acredito que atenda boa parte dos tons de pele. Ah, esqueci de mostrar. Ela vem dentro dessa caixinha aqui, também super fofa, coloridinha. E a principal especificação dela é de ser uma base mate. E diz que dá pra dosar a cobertura. Diz que sua formulação permite diversas coberturas. Só vai depender da sua aplicação e do pincel utilizado. Dei um zoom mais potente. Agora a gente vai conferir a textura e aplicação. Ó, a saída do produto, normal, embalagem de pumping. A gente consegue dosar. Opa, tá saindo. Vou aplicar aqui uma quantidade suficiente. A sua textura não é tão líquida, não. É uma textura mais cremosinha, digamos assim. Vou começar com a esponjinha. Que é a forma com a qual eu mais utilizo. Ah, fragrância. Eu senti algo aqui e lembrei. Isso é levemente doce. Muito de leve. É algo assim, um susto. Batidinhas com a esponjinha. Acho que vocês já conseguem notar o seu fundo mais amarelado. Essa quantidade, gente, é suficiente pro rosto inteiro. Sua cobertura, que vocês já conseguem visualizar, é uma cobertura média. Ela é uma base que possibilita você dosar a cobertura. Mas de imediato você já consegue perceber que é uma cobertura mais potente. Uma cobertura puxada pro médio. O bom da esponjinha, que ao mesmo tempo que espalha, ela dá uma assentada melhor na pele. Não deixando tão carregada e marcada. Ó, ela tem o fundo mais amarelado. De fato, ela deu uma uniformizada na pele. Ela deu uma cobertura média confortável. Não média pra alta rebocão. Tanto é que eu consigo visualizar. Não sei se isso tá visto pra vocês. Eu aproximo aqui, ó. Pintinhas, coisas naturais da minha pele. Mas ao mesmo tempo, uma pele mais uniforme. Com relação ao tom da minha olheira. Como ela minimizou um pouco mais esses vermelhidões aqui do nariz. Como eu disse pra vocês, a textura dela é mais pra cremosa. Eu sinto que ela dá uma marcada nas minhas linhas. E acumula um pouco. Principalmente com o passar do tempo. Dá uma enrugada aqui nessas áreas do qual eu tenho mais. Mas, gente, tipo assim, é algo que eu comento quase em todos os meus vídeos. Eu não deixo de utilizar. Não é algo que me deixa desconfortável. Uso algumas técnicas. Aplico hidratante antes. Depois eu deposito um pozinho solto, translúcido em cima. E esfumo. Agora, eu vou aplicar do outro lado com um pincelzinho. Esse é o Kabuki F80 da Ruby Rose. A mesma quantidade. E eu começo dando batidinhas. Depois eu vou polindo. Eu tenho usado tanta esponjinha. Porque, às vezes, eu fico meio desconfortável com o pincel. É tudo hábito, né? Tudo é momento. E minha pele também. Eu acho que tem recebido melhor os produtos com a esponjinha. Por dar esse toque mais natural. Esperar secar um pouquinho mais. Pra gente analisar melhor. Passado um tempo. Esse lado pincel. Do outro esponjinha. E tá assim. Não vejo muita diferença. Confesso pra vocês. Do lado do pincel acumula um pouco mais. Do lado da esponjinha. Fica um pouquinho mais leve. Do pincel. Tá um pouquinho mais pesado. Ela oxida um pouco na pele. Não sei se vocês notaram. Mas dá uma esquentadinha. Diria que ela se adapta um pouco mais. Com um leve grau de aumento. Aqui no doce da minha mão. Vocês veem o resultado depois. De ter aplicado ela a primeira vez. Vou colocar uma do lado da outra. Pra vocês verem a diferença com relação à oxidação. A pele fica com aspecto sequinho. Mate. Mas não com aquele aspecto craquelento. Muito seco. Repuxado. Com um leve viço de naturalidade. Não sei se vocês conseguem observar. Pra quem tem a pele como a minha. De normal. A mista. Nessas estações. Ela tem se comportado como mista. Porque de fato eu tô assistindo mais oleosidade nessa zona T. Ela se manteve sequinha. Confortável. Dificilmente uso base do Anete o Dia. E com essa eu consegui utilizar. De acordo com a quantidade que eu julgo se necessária. Pra mim. Pro meu estilo de maquiagem. Mas ela se comportou super bem. Não me deixou muito desconfortável. Com aquela sensação chata de sentir a pele meio pesada. Tá sufocando seus poros. Já testei várias e várias vezes. Posso afirmar pra vocês. Diante da minha experiência. Na minha pele. Ela transferiu. Na maioria das vezes. Foram em dias mais quentes. E eu senti que ela transferiu. Nada muito absurdo. Que tirasse a base por completo do rosto. Mas sim transferir uma leve camada de base. Tô aqui com papel branquinho. Mostrar pra vocês. Desse lado que eu usei a esponja. Ó. Pouquinho. Mas dá pra perceber. Agora desse lado. A aplicação com pincel. Eita. Saiu até mais. Gravei uns videozinhos na rua. No carro. Nesses dias que eu testei. Vou mostrar aqui pra vocês. Por mais que tenha transferido. Não alterou no resultado geral da base. Usando durante muitas horas. Sua duração na minha pele foi maravilhosa. Com exceção dessas áreas que eu costumo suar bastante. Que é na zona T. Queixo, nariz, testa. Mas no geral. Num conjunto. Ela se comportou bem. Finalizei esse lado aqui com contorno, blush, pó, máscara pra cílios. Pra vocês verem o resultado na real. O qual a gente vai utilizar de fato. Daí a questão que eu falei com vocês. A pele, um aspecto bonito. Meio aveludado. Vale destacar que nessa preparação aqui. Eu não apliquei nem hidratante. E essa finalização simples aqui. De blush, contorno, pó e máscara pra cílios. Gostei muito do acabamento. Do resultado final. E confesso pra vocês. Que me fez lembrar a base da Dalla Makeup. Não está aqui agora no momento. Também uma base vegana. Sobrei em conta que tem a proposta um pouco semelhante. Sem contar essa questão de dosar a cobertura da base. Achei muito bacana. Eu aplicando menos produto. Eu vi um resultado interessante. De fato é um produto que dá pra dosar o nível de cobertura da base. Base super BBB. Me atendeu bem. Não me decepcionei. Gostei do resultado. Mega aprovada. Pelo menos pra mim a pele atendeu super bem. R$13,00. Extremamente satisfatório. Não me desagradou. E essa foi a resenha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você já testou essa base. Compartilha aqui com a gente sua experiência. Foi amor? Foi ódio? Gostou? Não gostou? Compartilha que é muito importante a gente saber a atuação. Não só na minha pele. Mas na sua também. Assim a gente entrar no consenso. Saber como que é a atuação em todas. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E a gente se encontra no próximo. Beijo. Fiquem com Deus. Obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.